Fala galera, estou aqui, acabei de receber o Shinobi Legions para o meu Sega Saturn, vou abrir ele para a gente testar, ver se está tudo certinho, como é que está. Esse daqui veio de Olinda, no Pernambuco, quem me vendeu foi o Brian Vitor e eu comprei através do Mercado Livre. Obviamente é um jogo usado, que tem mais de 20 anos, deve ser a versão brasileira, pelo que eu vi, para quem não conhece, a versão brasileira é assim, ele vem em papel, papelãozinho, por dentro tem um manualzinho preto e branco. A versão americana, um pouquinho mais chique, ela vem com essa caixinha acrílico e o manual aqui dentro. Ele é colorido, por fora, por dentro não, mas é mais bonitinho. Acabei de trocar a pilha do meu Sega Saturn, para testar esse joguinho, vou acabar jogando outras coisas também. E vamos lá, vamos entrar. Então aqui eu vou selecionar primeiro a língua, não tem português, só o inglês. Aí na sequência eu vou colocar a data, aqui é o mês. Último dia de outubro. Aquela data original que aparece ali, 1994, é quando o videogame foi lançado. Nós estamos bem para frente disso. 2016. Agora, só... Três horas da tarde. Perfeito. Exit. E essa é a abertura do Sega Saturn. Bom, aqui é onde eu coloco o CD de música, ou o CD de jogo. Aqui são algumas configurações do sistema, esconder os controles. Isso aqui é legal para quando você está ouvindo música. Volta. Aqui para passar a música. Play e pause. Voltar a música. Aqui tem algumas funções de repetição. Parar a música. E aqui são controles avançados. Aqui são canais. Você pode mudar um pouquinho o vocal. Você pode fazer um programa de sequência do CD. Ajustar os controles. Esses controles. Ah, do surround. Controle do surround. Volta. Como é que eu vou? Start para voltar. Aqui, outra função de músicas. Relógio. Scan intros. Que é tocar um pouquinho de cada música. Apagar todas as funções. Repetir o lado A e o lado B. E controles básicos onde a gente volta. Ok. Tem alguns joguinhos aqui para testar. Vamos testar o Clockwork Knight. Eu abro ele. Coloquei o CD. Fecha. Ele vai ler o CD. Ali ele vai mostrar o ícone para eu iniciar o aplicativo. E lá vai. Esse é um joguinho exclusivo da SEGA. O nome dele é o Clockwork Knight. Akomendo o CD. O que é isso? O que é isso? O qual é? O que é? SEGA TENEMATJ 되면 for, quem não tem mais o ADD? É, esta errada. O que é isso? Amém. 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 Bom, funcionando certinho. Aí pra desligar não tem jeito. Tem que abrir o CD. Aí ele desliga e volta pra tela. Vou desligar ele e ligar de novo só pra ver se deu certinho a pilha. É uma pilha de lítio. Vamos ver. Perfeito. Ele não apareceu aquela tela de novo de data e horário. Então a pilha tá certinha. A pilha é importante pra poder salvar os jogos. Ele não tem memory card. Até tem um cartucho de memória. Que é bem caro. Mas ele tem a memória interna que dá pra salvar alguns jogos. Mas depende dessa pilha tá funcionando. Legal, isso foi o Sega Saturn. Valeu. Tchau. 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 Tchau.